Item 7, processo 48511-02-2013-61. Retificação do despacho 482-2013, que determinou a sessão compulsória de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado entre as distribuidoras do Grupo Rede Energia e SA, sob intervenção administrativa da ANEL a partir de 1º de janeiro de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Isso aqui é um caso bem simples. Na reunião do dia 26, nós aprovamos aqui na reunião da diretoria a sessão de CCAR entre distribuidoras do Grupo Rede. No caso seria a SEMAT, cedendo para as demais, no âmbito da CCAR. Só que com o encaminhamento dos resultados da contabilização recentemente para as empresas, eles descobriram que todas ficariam com valores negativos, portanto não teriam que ceder. Eles não querem que isso seja modificado, mas apenas o início da validade, mudando de janeiro para a partir de março de 2013. Até o Romeu ontem perguntou, mas depois se tiver que recontabilizar, essa contabilização é aquela de janeiro, que pode mudar ou não. Mas mesmo mudando, se for flat, que seria o cenário mais favorável, ainda assim ficaria, só uma delas ficaria positiva, mas na casa de milhares de reais. Então não seria suficiente, o cenário tende a ser o mesmo também em fevereiro. Então acho que o pedido está correto, por isso acatamos aqui. Mas a partir de março, passaria a valer a regra, conforme eu leio aqui no dispositivo. Do exposto que começa no processo a ir listado, voto por modificar... Ah, a Procuradoria quer se manifestar? Voto por modificar a decisão constante do item 1 do despacho Anel 482 de 2013, para determinar que seja efetuada a sessão compulsória do CCAR entre a distribuidora sob intervenção do Anel, com efeitos a partir do mês de março de 2013, e tornar sem efeito o sub-item 2A e item 3 do mesmo despacho. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu, por modificar a decisão constante do item 1 do despacho Anel 482, de 27 de fevereiro de 2013, para determinar que seja efetuada a sessão compulsória do CCAR entre as distribuidoras sob intervenção da Anel, com efeito a partir do mês de março de 2013, e tornar sem efeito o sub-item 1A e item 3 do mesmo despacho.